Olá galera, eu sou a Try, bem-vindos ao nosso canal Olha o Frio É isso aí galera, estou aqui em Chapecó, em Santa Catarina, aqui no Eco Parque E galera, uma notícia aí muito especial Amanhã, dia 13 de agosto de 2022, eu vou estar viajando para Caibir É isso aí galera Por que eu vou para Caibir? Bom, para quem não sabe, Caibir é uma cidade muito especial para mim Pois foi a primeira cidade que eu conheci aqui no sul do Brasil Eu nunca tinha vindo ao sul do Brasil Porém, quando foi em 2009, eu decidi vir para Santa Catarina Conhecer o sul pela primeira vez Então eu saí do Rio de Janeiro, peguei um ônibus Aí depois eu fui até com meu skate Eu botei meu skate na bag e toquei para cá de bermuda e tênis Era inverno Rio de Janeiro não tem inverno, pode-se dizer E eu nunca conheci o sul E eu cheguei com a bermuda azul e um casaco E me dei mal Quando eu cheguei em Caibir Eu já tive o mau pressentimento do frio em Curitiba Quando eu cheguei em Curitiba eu já estava me tremendo Eu vi as pessoas com roupas térmicas Ali eu me preocupei Eu falei, eu acho que eu estou com um problema aqui E eu estava sem roupa de frio Eu fui de forma bem minimalista mesmo Eu falei, vamos embora, vamos ver o que vai dar E aí, né, cheguei aqui em Chapecó Porque para você ir para Caibir Primeiro você tem que passar aqui por Chapecó, né E aí eu desci na rodoviária de Chapecó E aí eu peguei um outro ônibus Fiquei em um hotel E no dia seguinte eu fui para Caibir Então foi a primeira cidade fim, né Passei por várias cidades Mas eram cidades meio, né Cidade de trajeto, né De deslocamento Como diz o Alfredo Do canal Diário de Moto Chilera Né E enfim, aí eu fui para Caibir E aí a cidadezinha é muito bacana Muito bonita, muito legal E ali eu fiquei Bem legal mesmo, sabe E ali eu conheci Caibir A primeira cidade do sul do Brasil Retornei outras vezes para Caibir Só que de ônibus, né Só para passear E só que dessa vez, galera Eu vou com a moto A primeira vez de moto, tá Foi pela primeira vez Porque tem uma vez aí que eu fui para lá Eu fui para Águas de Chapecó Que é aqui perto, o Carnaval, né E aí eu fui de ônibus E aí depois Esse negócio de ônibus Aqui no sul é complicado Você passa o ônibus aqui agora Depois só no dia seguinte Que vai ter o outro ônibus para tu voltar E eu achava que tinha ônibus direto Aí eu cheguei em Águas de Chapecó Houve aquela festinha e tal Isso há alguns anos atrás, tá gente Há uns 5 anos atrás E aí Eu tive que dormir por lá mesmo E foi bem Aí eu vi o quanto é importante Ter um transporte público por aqui Um transporte público não Um transporte particular Gente Gente, a moto Ela não está finalizada, tá Ela está com problema de aquecimento nos fios Isso pode ser um problema Ela está com banco ruim Ela está com a roda vencida Rachando Eu pedi dinheiro, galera Pedi apoio e tal É A galera está meio tímida ainda, né Já que a grana não saiu assim Eu vou assim mesmo, tá Porque eu sou a Troy, gente Eu sou um praticante de sobrevivencialismo, né Eu vou assim mesmo Porque eu sou um praticante de sobrevivencialismo real Então eu não posso ficar com receio das coisas Seja o que Deus quiser Mas enfim, galera Se você quiser apoiar o canal a Troy Vou deixar meu pixel aqui na descrição Caso você queira Olha, Troy Toma R$50, R$100 pra tu comprar o pneu da moto Toma R$50 pra tu botar gasolina Toma R$100 pra tu almoçar lá Jantar Né Bom, pessoal Eu tenho que voltar Mais breve possível Pois segunda-feira eu já tenho que estar no trabalho, né Pra quem não sabe Eu trabalho lavando carros Para que eu possa também doar para este canal, tá Eu peço doações para as pessoas Mas eu também tenho que doar Eu tenho que trabalhar, me esforçar também Para sustentar o canal Né Porque às vezes, por que que eu peço? Porque às vezes o que eu ganho É pra consertar uma moto Né E aí eu fico sem dinheiro Aí eu tenho que pedir pra me alimentar Essas coisas todas, né Então é isso, galera De Chapecó até Caibi Deve ser aí uns 80 quilômetros, mais ou menos Acho que 80 Eu acho que 80 quilômetros daqui lá E É rápido Vai ser uns 150 quilômetros De ir e volta Né Vai ser de boa E vamos de boa Vamos tocar no barco Né, gente Então vai ser a minha primeira viagem A minha última viagem Que eu fiz em transporte particular Foi em outubro do ano passado Foi com a minha Kombi, né Eu estava vindo aqui para o sul Com a minha Kombi Que eu peguei o dinheiro da rescisão Trabalhista lá Do Rio de Janeiro Peguei, foi Ganhei uma quantia Um pouco mais de 20 mil reais Né Foi o tempo que eu trabalhei lá Há muitos anos E eu peguei o dinheiro da rescisão Falei, vou comprar uma Kombi Pois essa Kombi será a minha casa Lá no sul Me dei mal, galera Me dei mal Né, a Kombi Ela Quando chegou em General Carneiro Ela deu problemas no motor Foi um problema crônico Um problema sério Eu estava em um posto De gasolina lá em Ali General Carneiro É, ali em General Carneiro Porque tem a cidade de General Carneiro O posto fica um pouquinho afastado da cidade Quase saindo da cidade Por isso que eu falo assim E aí os funcionários lá do posto Que atendem muitos caminhoneiros Eles avaliaram a Kombi Olharam ali e falaram Cara, isso aqui está parecendo Que o motor está travado Quando o motor trava Significa que alguma biela entortou Deu algum problema sério no motor E faz sentido Pois eu coloquei essa Kombi Para rodar Do Rio de Janeiro até o sul É uma distância muito longa E eu não dava trégua para a Kombi, né E... E era uma Kombi nova Eu não a conhecia muito bem A mecânica dela, né O estado do motor Eu fiquei só na palavra do vendedor Que foi um pastor De uma igreja da Assembleia de Deus Ele que me vendeu Ele me assegurou Que a mecânica estava boa E que eu podia rodar o Brasil Ele ainda falou essa frase Você pode rodar aí Para onde você quiser Você pode rodar o Brasil com ela Me dei mal Tá Me dei mal Perdi o dinheiro Mas eu não sou uma pessoa De ficar me lamentando, né E... Eu também não sou apegado A bens materiais, tá gente Eu não sou apegado A bens materiais Eu sou minimalista É... Eu peguei e falei, ó Fica com a Kombi Dei para o frentista lá a Kombi Me parecia ser uma pessoa De boa índole Ele tinha uma família Falei, ó Só vende para o ferro velho Tá Não coloca a Kombi para rodar Pois se acontecer alguma coisa Eu perco a minha carteira Então eu não quero que isso ocorra Tá Aí ele falou, não, de boa Vou acionar o guincho E mando sim para o ferro velho Fiquei muito triste Ainda sou Estou um pouco Fico um pouco triste Com essa situação Mas paciência A vida que segue, né Então é isso aí, galera O objetivo deste vídeo Foi esse Foi apenas comunicar a vocês Que amanhã Ou... Amanhã, realmente Hoje é 12, né Amanhã, dia 13 De agosto Eu sigo Para Caibir Mesmo com a moto Com o pneu rachando Mesmo com a moto Com a elétrica esquentando Ela pode pegar fogo Mas enfim Eu vou botar um fusível De 10 ampere lá Ele vai abrir Na elétrica dela Se acontecer alguma coisa Ele abre Né E é isso, galera Eu pedi apoio Para o pessoal Gente, me ajudem A comprar o pneu Gente Faz uma doação aí Para mim Mas ninguém Infelizmente A doação Ela veio por um período Mas parou de novo A última doação Que eu recebi Foi dia 29 24 de junho De julho Melhor dizendo De lá para cá Não caiu mais nada Só tem 29 centavos E esse saldo Está aí até hoje Nunca mais Caiu um centavo Na conta Né Eu não posso ficar esperando Tenho que dar meu jeito Né E... Mas enfim Mas ainda dá tempo Contribua sempre Para o canal Atrás Tá, gente Então Vou gravar vídeos Tá vendo, gente Eu Né Trabalhei lavando carros Vou pegar esse dinheiro Pouca coisa Mas eu vou Criar um conteúdo Eu falei Ó, tá vendo Trabalhei Né A galera me apoiou bastante Mas foi com a alimentação Que foi muito bom Mas a parte da moto Né Eu vou ter que ver Se eu consigo Do meu próprio bolso Por isso que eu também Trabalho para eu Doar para o canal Né, gente Então eu vou trabalhar Vou pegar esse dinheiro Vou ver se eu consigo Ajustar melhor Essa moto E aí Né E aí Eu vou Pegar a moto Para quê? Para criar conteúdo Para nós aqui Tá, então eu vou viajar E vou mostrar a cidade de Caibi Para vocês Tá bom, gente? Missão cumprida Se Deus quiser Tomara, né? Pelo menos o final Do projeto Né Então tá, gente Eu vou encerrando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Ó Muito frio aqui no sul, galera Então um forte abraço Fique com Deus E a gente se ver também Vou deixar meu pix aqui Na descrição, tá, galera? Caso vocês queiram Fazer alguma contribuição Um forte abraço Fique com Deus E até breve Valeu, galera Fui Tchau